Alô, meus amigos, o Natal já chegou em Porto Velho, no estado de Rondônia, no norte do nosso grande e querido Brasil, segurança, Porto Velho, o Natal já está aqui, parque da cidade de Porto Velho, que beleza, que legal, Railton em suas caminhadas pelo Brasil, em 2021 eu curti o Natal, em Manaus, Amazonas, em 2022, em Porto Velho, Rondônia, que beleza, meus amigos, beleza pura, e perdão que eu não estou bom de voz não, tomei muito açaí hoje, porque eu tenho muito perdido para eu passar, e aí eu tenho 25 dias de riqueza, e aí eu vou fazer uma semana com a gente, se inscreve por que Jesus nos carrega em Porto Velho, os enormes cardeiros vão ser metido. E aí eu vou te ouvir as pessoas, aqui eu vou te ouvir, vou te ouvir, eu vou te ouvir, mas eu vou te ouvir, Hoje Ainda é 21 De dezembro Do ano 2022 Logo, logo Chega O dia Principal do Natal Dia 25 Que será no domingo próximo A árvore de Natal Está lá ao fundo No outro lado do lago Contornando O pequeno lago O que é? O que é? O que é? O que é? Semana de Natal Em Porto Velho A capital Do estado de Rondônia No norte Do nosso querido Brasil Giro de 360 graus Natal no parque Da capital De Porto Velho Do estado de Rondônia No norte Do estado de Rondônia Do estado de Rondônia Do estado de Rondônia Do estado de 효ber O estado de Rondônia Do estado de Rondônia Mais uma vez A grande árvore de Natal Árvore de Natal Perdão, que estou com a voz ruim